Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para compartilhar algumas reflexões sobre nossos processos de pesquisas e de ensino-aprendizagem nessa busca pela construção desse saber em danças urbanas. Eu sou o professor Jonathan, arte-educador, produtor e pedagogo dessa linguagem. Então vamos começar a reflexão a partir de um fundamento teórico extraído do livro de Libânio sobre didática. E a partir daí a gente pensa num tema da inclusão ou podemos começar a pensar sobre as danças urbanas no currículo acadêmico. E ele fala o seguinte, ele fala que na sociedade capitalista o saber é predominantemente reservado ao usufruto das classes sociais economicamente favorecidas, as quais frequentemente o transformam em ideias e práticas convenientes aos seus interesses e as divulgam como válidas para as demais classes sociais. Entretanto, o saber pertence à classe social que o produz pelo seu trabalho, portanto deve ser por ela reapropriado, recuperado, recuperando o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem de objetividade e universalidade. José Carlos Libânio em Didática O que isso nos propõe e nos provoca e nos amplia reflexões? No sentido de que quando a gente vai para a universidade estudar arte, estudar filosofia, estudar qualquer área de interesse que nos desperta, no caso aqui específico das danças urbanas, a gente entende que esse movimento de entrar dentro das universidades e de ocupar esse lugar no currículo de maneira formal, de maneira escrita e prescrita para que esse lugar seja ocupado pelos conteúdos das danças urbanas, ele é importante e fundamental dentro de um processo de formação de artes educadores e que esses educadores, dentro desse processo de formação de educadores compromissados com suas raízes, com sua origem. Como bem coloca Libânio, que o saber pertence à classe social que o produz pelo seu trabalho, portanto deve ser por ela reapropriado, recuperado e o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem de objetividade e universalidade. Nesse sentido, quando a gente vai para a universidade, a gente vai fazer esse movimento, a gente vai reapropriar, recuperar o núcleo científico que tem dentro desse saber, que é o saber popular. Então a gente vai fazer esse movimento, de tornar esse saber científico, identificar a ciência, a pedagogia que o primeiro, que se sustenta, que lhe dá base. E com isso, esse educador que se forma dentro desse processo, que é um processo sistematicamente organizado e com objetividade e universalidade, ele vai voltar, ele vai ser compartilhado por os demais. E esse processo é um processo de retroalimentação, ele vai sempre em ciclo, mas não apenas só repetindo, ele vai se ampliando, ele é uma espiral que vai ampliando a cada passagem, a cada volta. Então, e de um outro lado, isso interessa para as classes sociais que dominam economicamente as outras. Porque, como coloca a Libânio, favorecendo a classe dominante, transforma essas ideias que estão no currículo acadêmico, currículo elitista, essas ideias e práticas são convenientes aos seus interesses. Então, as danças urbanas, os conteúdos de cultura afro-indígena não estando dentro do currículo, isso é de interesse para essa classe. E o que acontece? A gente perde espaço na academia e ganha o saber da classe dominante, tem mais espaço para se produzir. E divulgam esses valores como se fossem válidos para todos os demais. das classes sociais. Então, é aí que está o nosso embate. Aí é que está a nossa discussão. E a gente lança as perguntas. Por que não tem os conteúdos de danças urbanas dentro das universidades? Uma vez que a realidade que a gente apresenta aqui no Brasil é uma realidade de intensa produção artístico-cultural do movimento hip-hop. A gente observa uma grande ascendência, uma grande expansão de práticas educativas, de espaços como fábrica de cultura, como casas de cultura hip-hop, centros culturais, academias que desenvolvem práticas artísticas, pedagógicas, com foco nessa linguagem. Então, se tem uma demanda de mercado, de profissional nessa área, é fundamental que a universidade, o meio acadêmico se repense para estar abrindo um espaço para essa cultura ser estudada cientificamente e se ampliar do seu núcleo científico lá dentro. Porque a gente entende o espaço acadêmico como um espaço público, como qualquer outro. A classe menos favorecida, o pobre, tem o direito de estar lá dentro. Ali é dinheiro público, verba pública. Então, essa verba tem que ser revestida para a gente. Tem que ser retornada esse capital que sustenta essa estrutura do ensino acadêmico, que é elitista. Ele precisa ser democratizado, ele precisa ser aberto. e esse saber retornar para a gente de forma científica, de forma reflexiva e contribuindo para as nossas formações, para a nossa formação continuada, inicial e continuada na nossa carreira profissional, enquanto professor de arte, professor de dança, professor de danças urbanas. Ok, galera? Então, fica aí a nossa reflexão, contribuição aí dentro desse debate aí, que é um debate muito importante. A gente precisa entrar nele e contribuir. Essa fica aí um pouco da nossa contribuição. Qualquer coisa, me coloco aberto. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.